Música Nada melhor do que um lugar bonito, requintado e aconchegante para cuidar do corpo e da alma. Esse é o principal objetivo da Vivaça Estética Avançada, que neste mês lança a campanha Valorize-se, Invista em Você, especialmente voltada às mulheres. Então a clínica trouxe uma proposta, até eu fui a garota propaganda essa vez, justamente para isso, para mostrar que todas as mulheres podem ser o que elas quiserem e estarem onde elas quiserem. A clínica trouxe vários tipos de tratamento, pacotes especiais e específicos para as mulheres. E também quero fazer um agradecimento especial, porque para tudo isso acontecer, eu contei com alguns profissionais que me presentearam com isso, que foi a Thais Santunes que fez as fotos, a Gabi que fez meu cabelo, a Vanessa Telles minha maquiagem e a Grazi que fez meu look. Então eu queria agradecer a elas, porque elas foram uma grande incentivadora. Como elas trabalham com mulheres também, eu acho que elas conseguiram tirar isso. Até você me perguntou antes, o que eu fiz, o que eu estava fazendo. Realmente, cuidar da saúde, eu acho que isso é o principal, é essa a grande proposta da Vivaça sempre. A clínica está sempre em busca de novidades. O atendimento é especial, os equipamentos são modernos e o espaço é perfeito para seus momentos de cuidados consigo mesma. A proposta da Vivaça Estética Avançada é oferecer o que há de melhor e mais moderno no mundo da estética. A gente trouxe umas novidades, eu estou sempre me especializando, buscando alternativas e protocolos diferenciados. A proposta é essa, valorize-se e invista em você.